Oi gente, tudo bom? Eu não esqueci de vocês não, voltei aqui novamente só para fazer o comentário dos Salmos de número 2, versículo 12. O versículo diz assim, Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se inflamará a ilha. Bem-aventurado todos os que nele refugiam. E eu quero usar como tema de hoje, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando acompanhamos todo o contexto, vamos entender o que se trata esse verbo de hoje. Principalmente esse verso completo, como fala, beijai o filho, por exemplo. Afinal de contas, quando você pega esse texto isolado, ou qualquer texto da Bíblia, fora de um contexto, fica difícil de entender. E principalmente tentar entender a essência do que o escritor estava querendo dizer. Simplesmente ao vermos esse verso que se inicia, beijai o filho, é claro, muita coisa passa em nossa cabeça. E como eu estava dizendo, quando você pega o texto separado do contexto, e pega aí beijai o filho, temos uma oração que pode se induzir aí, ou ter ideia, principalmente de uma infinidade de interpretações. A gente pode interpretar muitas vezes de diversas formas diferentes. Nós vamos entender que esse texto tem alguma ideia, tem alguma relação com o que nós lemos em Salmo 1º e agora nesse Salmo 2, nos versículos anteriores. E é importante que você consiga fazer sempre uma interpretação bíblica com o texto anterior e com o texto posterior. Daí se origina uma máxima da interpretação que diz assim, Um texto sem contexto gera um pretexto. Claro que nessa oração aqui, o fato de nós lermos a frase, beijar o filho, por exemplo, se entende como um ato de beijar uma criança, ou de agradar de alguma maneira, não é verdade? Mas quando nós recorremos esse texto completo, ao complemento da oração principalmente, nós temos um melhor entendimento do que ele está querendo falar. Talvez a gente não entenda 100%, mas com o complemento do texto, nós temos aqui o seguinte, Para que não se irrite e pereçais no caminho. Observando essa frase completa, nós vamos entender que existe algo pesado, uma versão mais forte. E aqui a versão palavra filho, inclusive, essa palavra está na letra maiúscula. Está indicando aqui que representa uma pessoa. Alguns filósofos, inclusive, ou teólogos, indicam aqui que está se referindo a Jesus Cristo, que veio lá na frente, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade. Outros dizem que essa palavra aqui, esse termo filho no maiúsculo, representa Davi, o grande rei de Israel. Outros falam, não, esse filho, letra maiúscula, representa a própria nação de Israel. E alguns outros ainda, colocando dentro de um contexto maior, Coloca que ele, na verdade, está indicando aqueles que viriam aceitar a Jesus Cristo, Como diz João, lá no capítulo 1, que todos que o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui nós temos a ideia de que toda essa humanidade tinha um direcionamento para essa palavra. Bom, mas se Deus estava querendo aqui referir a respeito do Filho, Que viria em forma de homem para perdoar a humanidade, Certamente nós entenderíamos com uma convicção plena do que esse texto está falando. Mas, se nós buscarmos os textos aqui, Só o fato de nós teremos, de repente, comparar esse Filho como Davi, O grande rei conquistador, que se alguém se levantasse contra ele, Com certeza Deus viria castigar com algum tipo de dificuldade para essa nação, para esse povo. Pode ser, ao mesmo tempo, conectado a Israel, Que quem se levantasse contra Israel, Deus também viria com um castigo contra ele. Eu acho que todo esse tipo de contexto encaixaria muito bem. Mas eu queria ir um pouquinho mais além na leitura desse verso. Vamos para o final da leitura, que diz assim, Bem-aventurado os que nele se refugiam. Na questão desse Filho, nós estivemos lendo alguns versículos anteriores, E também desde o Salmo 1, Que Deus vem traçando um discurso, principalmente nesse Salmo, A respeito de quem é esse Filho, Ou o que ele tem preparado para esse Filho. Esse Filho pode muito bem embarcar todas essas ideias ao mesmo tempo. Pode se referir a Israel, pode se referir a Davi, Pode se referir a Jesus que estava por vir, E como pode se referir a nós como parte da Igreja de Cristo, Que cada um de nós também somos chamados de Filhos. E nesse complemento do verso, precisamos ir um pouquinho mais profundo, Pois nos conecta no sentido de ser bem-aventurado. Lá do Salmo 1, lembra? Que bem-aventurado é o homem, lembra disso? E aqui novamente, Deus está falando que bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. E aqui nós temos uma conexão ainda maior, mais completa, Quando nós lembramos das bem-aventuranças ministradas por Jesus, Lá no Sermão da Montanha. Então quando nós lemos, nós vamos descobrir que nós somos esses adoradores, E devemos ser esses bem-aventurados. Primeiro, porque seguimos os três verbos lá do Salmo 1, lembra dos três verbos? O primeiro, o que significa o que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Aqueles que não têm fé, os ímpios são aqueles que não acreditam, Totalmente descrentes, que estão entregues realmente a situações. Não vou dizer ateus, porque até o mesmo ateu acredita em alguma coisa, não é? Mas ele também continua que o segundo verbo é aquele que não se detenha, Ou seja, não para no caminho errado. E o de também não se assentar a roda dos esclarecedores. Então nós não fazemos acontecer essas três situações em nossa vida. E por conta disso já somos bem-aventurados. Agora, também somos bem-aventurados porque nos refugiamos também nele. Então quando nós estamos aqui na administração dessa palavra, Nós vamos entender, somos bem-aventurados nele, Exatamente porque o Salmo 91 diz o seguinte, Que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, E na sombra, ou debaixo de suas asas, estamos seguros. Assim podemos entender o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vem completar todos esses tópicos da bem-aventurança Que nós lemos em Salmos. Jesus, conhecedor disso, vem ampliar a nossa visão a respeito dessa bem-aventurança. Ele quer que você seja a pessoa que viva essas bem-aventuranças em sua vida plena. Por quê? Primeiro porque ele nos chama para fazer diferença aqui na Terra. Segundo porque ele deseja que nós venhamos de alguma forma fazer diferenças a partir de nossa vida. Uma transformação real. Então ele coloca dentro das suas bem-aventuranças o seguinte, Bem-aventurado os humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é muito mais do que aquele que finge ser simples, humilde. Não, não é só isso, é muito mais. É aquele que está apto a abrir mão de tudo e falar, Deus, viva a sua essência em mim, que eu posso pensar os seus pensamentos, que não sejam mais o meu querer, mas o teu. Não, que não seja mais a minha vontade, mas a sua. Essa é a parte mais complicada de viver uma vida de bem-aventurança. Porque ser bem-aventurado significa ser completo, ser pleno, ser feliz por realizar algo. E a consequência, lembra que eu falei que é um verbo que tem algo causativo? O causativo é algo que você realiza, que leva você a ser um bem-aventurado. E aqui vem uma lista de coisas. Então, em Salmos, Davi escreve a respeito desses três verbos. Nós vemos agora que aquele que está refugiado em Deus também é um bem-aventurado. E por conta disso, Jesus escreve, Jesus declara, lá no Sermão da Montanha, alguns tópicos que devemos anexar a esses itens da bem-aventurança. O que devemos ser, ou fazer, ou ter, para sermos realmente bem-aventurados. O primeiro ponto que Jesus coloca é humildes de espírito. Verdade. Não é fácil, não. E outra coisa que ele coloca, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é vergonhoso chorar, não é vergonhoso passar momentos difíceis. E nós passamos isso sempre. Mas quando ele coloca que bem-aventurados os que choram, que serão consolados, é porque ele sabe que esse que é humilde de espírito reconhece a necessidade que tem de uma ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda parece que não, mas é um dos itens mais difíceis que o ser humano tem. Assumir que precisa de ajuda, assumir que você tem algo que precisa mudar, assumir que você precisa libertar-se de algo, é uma parte mais complicada que o ser humano vive ou precisa fazer para decidir uma mudança. E Jesus fala, bem-aventurado os que choram, ou seja, que assumem a sua posição, sabe que precisa de ajuda, sabe que tem um problema, reconhece a necessidade e pede socorro. Esses alcançarão o consolo de Deus. Ele continua, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Não adianta brigar, discutir, tirar satisfação, lutar pelos seus ideais, objetivos, se você não tiver a mansidão de Deus em sua vida. A gente pode sim lutar pelos nossos direitos, mas se não existir a mansidão de Deus, você não consegue nada. Deixa Deus trabalhar isso. O Espírito Santo é que nos trabalha, nos burila, como diz, ao ponto de nós sermos totalmente restaurados e adquirirmos essa mansidão. E ele coloca ainda, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Eu tenho um amigo que gosta de buscar essa ideia de ver a justiça acontecer, ele não gosta de ver pessoas injustiçadas, ele não gosta de ver a justiça ser interpretada de maneira equivocada. E tenho certeza que quando nós temos fome dessa justiça, de ver as coisas certas acontecerem, não viver de aparências ou fazer de conta, não, mas de fato fazer com que as coisas aconteçam como ela precisa acontecer, e fazer valer a palavra, valer a decisão. E quando isso está dentro de nós, de que a justiça seja feita, a Bíblia fala aqui, que também seremos bem-aventurados, porque seremos fartos. Fartos do quê? Dessa justiça. Ele irá nos satisfazer, fazendo com que essas justiças realmente aconteçam em nossa volta. Falando ainda dessa bem-aventurança, nós temos aqui Jesus dizendo, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós falamos pagar mal com mal, bem com meio, faz sentido para nós, porque nós somos meio que justiceiros. Mas quando Deus fala a respeito da misericórdia, a misericórdia parece que foge do nosso contexto. A palavra misericórdia parece que não tem muito nexo com aquilo que nós acreditamos, e nem com o lado justiceiro de cada um de nós. A misericórdia é fazer nascer dentro de nós o desejo de perdoar, mesmo quando aquela pessoa, no nosso conceito, não mereça o perdão. Quando nós permitimos que Deus trabalhe em nós esse sentimento justiceiro, e plante em nós a misericórdia, com certeza, nós vamos viver momentos em que vamos precisar também de colher esse fruto chamado misericórdia. Afinal de contas, ninguém é perfeito e todos pecamos. Por isso que Jesus um dia disse que uma pessoa estava devendo, e de repente o rei chegou para tentar cobrar dele, e falou, não, misericórdia, não faça isso comigo, não me prenda, me perdoa a minha dívida. O rei foi lá e perdoou, perdoou aquela dívida. E de repente uma pessoa estava devendo para esse rapaz, e também foi a mesma coisa, pediu perdão, pediu que implorou que perdoasse, e esse rapaz não perdoou, ainda mandou prender e deixar ele preso. O rei ficou sabendo, e foi até ele e disse, ué, eu não te perdoei, eu não usei de misericórdia para com você, e por que você não pôde retribuir com a mesma misericórdia? Por causa disso, você vai ser lançado nas cadeias, e lá vai haver muita dor e ranger de dentes, ou seja, sofrimento. Por isso que Deus nos convida a praticar a misericórdia. E a Bíblia ainda continua, e Jesus fala, bem-aventurados também os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa parte é mais difícil. Não só o coração limpo, mas a mente também. Nós temos a dificuldade de permitir que Deus limpe a gente por dentro, até a nossa maneira de pensar, de sentir, de viver. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de coisa ruim, negatividade, maldade, nós vamos ver maldade em tudo, vamos falar maldade de tudo, vamos falar mal de tudo. Então Deus nos convida para sermos limpos de coração, porque se o nosso coração está limpo, nós vamos falar de coisas boas, agradáveis, que dá crescimento espiritual e não coisas que amaldiçoam ou que falam mal de alguém, que prejudiquem alguém. E não teremos condições de ver a Deus se o nosso coração está realmente cheio dessa sujeira. Então vamos pedir para que Deus nos limpe, nos lave, não é? E ainda coloca assim, bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Quer ser filho? Então vamos ser pacificadores. Para que ficar instigando briga, peleja, jogar assuntos comentados para causar, como diz, não, eu gosto de causar. Não, para que ficar causando? Vamos mudar. A nossa retórica precisa ser outra. Nós precisamos ministrar a paz. E não causar e instigar problemas e dificuldades, brigas, discussões. Isso já basta a vida, que por si só traz tanta coisa ruim para o nosso lado? Parece que o inimigo sempre joga essas sementes maldosas no nosso caminho? Mas a Bíblia fala também, e Jesus diz na sua bem-aventurança, que bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Talvez você reclame e fale assim, poxa, mas eu faço todas as coisas da maneira certa. E porque eu sou certinho, parece que as pessoas caem com pauladas em cima de mim. Não se preocupe. Considere-se um bem-aventurado, porque você faz as coisas certas. Porque se você fizer essa coisa errada, você pode se dar bem agora, por algum momento, por um instante. Mas depois, a situação completa de desgraça, dificuldade, o que você está plantando, você vai colher. E Jesus completa dizendo, Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, gente, completando o versículo, Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Gente, não se preocupe. Confia. Permita que Deus trabalhe na sua vida ao ponto de você se tornar realmente esse bem-aventurado. Essa pessoa feliz, completa, realizada. Eu sei que esse capitalismo que nós vivemos, parece que gera dentro de nós um sentimento de que nunca está bem. Nunca estamos satisfeitos com tudo que já temos, mas que nós possamos aprender a ser mais gratos, em primeiro lugar. Segundo, que nós possamos ser mansos, tranquilos, descansando em Deus, permitindo que Deus trabalhe por nós. E também, por outro lado, que Deus possa fazer de nós pacificadores, para sermos realmente chamados filhos de Deus. E ainda mais, que possamos sempre ter sedes de justiça. E tenho certeza que Deus vai fazer de nós grandes, abençoados e bem-aventurados. E na palavra de hoje, lembrai, bem-aventurados os que nele se refugiam. Não adianta ficar só dentro de casa. Precisamos confiar nele. Não adianta só encher de máscaras e sair como se estivesse dentro de uma redoma de vidro. Se ele não for quem nos guarda, em vão vigiou sentinela, diz a palavra do Senhor. O que significa isso? Que Deus nos guarda, nos protege. E precisamos confiar nisso. Então, gente, como eu venho falando, vamos confiar no Senhor e deixar com que Ele dirija os nossos passos. Continue meditando nessa palavra que é viva e transformadora. Eu quero agradecer a todos. Você que me segue nas redes sociais, também se inscreva no nosso canal do YouTube. Está aí embaixo o nosso link. Esteja seguindo. E com certeza, tem outras mensagens que se você não acompanhou, é a primeira vez que você está ouvindo. Tem mensagens anteriores dessa série de mensagens de salvos. Tem de outras também que você vai encontrar ali no nosso canal, de Êxodo e de outros temas que nós falamos. E tenho certeza que Deus estará direcionando a bênção para a sua vida. Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Obrigado.